Você já deve ter se deparado com uma situação em que você precisa fazer uma interpolação nas tabelas de vapor superaquecido, onde você precisa trabalhar com duas variáveis e pode resultar em duas interpolações. Mas como que você vai fazer isso? Então neste vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem fazer esse tipo de interpolação. Roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos falar sobre refrigeração e acondicionado com o objetivo de determinar os valores por interpolação na tabela para depois poder fazer os cálculos referentes à potência de todo o ciclo. Então essa primeira parte nós vamos tratar basicamente da consulta da tabela e a primeira interpolação que vai ser necessária fazer, inclusive é uma interpolação dupla. Então vamos aqui ao enunciado. Então nós temos aqui um ciclo de refrigeração e compressão do vapor, onde o diagrama temperatura e entropia é esse cara aqui, e o enunciado diz o seguinte, no ciclo de refrigeração por compressão de vapor, no qual a temperatura de evaporação do refrigerante R134A é 5 graus Celsius e sua temperatura de condensação 55 graus Celsius. Numa análise preliminar, considera-se que o processo de compressão é isoentrópico e que o refrigerante entra no compressor como vapor saturado e deixa o condensador como líquido saturado, conforme representado no diagrama temperatura versus entropia. A vazão em massa do refrigerante é 4,8 kg por minuto. Então vamos observar aqui os 5 graus Celsius que fala sobre a evaporação do refrigerante, está localizado entre esses dois pontos, o ponto 4 e o ponto 1, que é exatamente os pontos relacionados ao evaporador. Aqui eu tenho o vapor saturado, para essa condição ele está saturado, ele não está superaquecido, ele sai do compressor indo para o ponto 2S, como superaquecido, entra no condensador, na saída do condensador ele tem aqui a fase líquida do vapor, totalmente líquido, passando pela válvula de expansão e atingindo o ponto 4. Quando ele passa pela válvula de expansão o processo é isoentálpico, então aqui nós temos a mesma entalpia do ponto 3 com a do ponto 4. Então para isso nós vamos poder trabalhar com a tabela do R134 na condição de saturado pelas temperaturas que foram dadas, temperaturas de 5 graus, que nós vamos encontrar aqui uma pressão de 350.9 kPa e nós temos aqui a entropia de 1.7239, entropia desse ponto 1 e a entalpia desse ponto também é de 401.32. Então esses dois valores nós já conseguimos obter e vai ser importante que nós vamos utilizar para o restante do cálculo. Para 55 graus, que seria a temperatura na saída do compressor, ou melhor, nessa condição aqui, saída do condensador, então nós temos 55 graus, na saída do compressor nós temos essa temperatura que nós não conseguimos determinar tão facilmente. Então para 55 graus, que seria esse ponto 3, nós vamos ter uma pressão de 1491.6, que é equivalente à mesma pressão para esse ponto 2S aqui. Com isso nós vamos obter o seguinte, do ponto 1 ao ponto 2S o processo é isoentrópico. Porém, nós não conseguimos determinar esse valor através dessa tabela. Por quê? Nós temos essa pressão e nós temos a entropia. Porém, como ele está na condição de vapor superaquecido, nós vamos precisar consultar a tabela de vapor superaquecido. Então, para isso, nós vamos fazer o quê? Preencher essa tabela a partir do ponto 1, 5 graus Celsius, onde nós vamos ter uma pressão de 350.9 e o título igual a 1, com uma entropia de 401.32 e uma entropia de 1.7239. No ponto 2S, a pressão é de 1491.6, exatamente a pressão relacionada àquele ponto 3, com uma entropia igual a do ponto 1. Nesse ponto aqui, o título não existe, porque ele está na condição de vapor superaquecido. Ponto 3, temperatura de 55 graus, uma pressão de 1491.6, que nós retiramos da tabela. O título é zero, porque aqui é totalmente líquido. A entalpia nesse ponto é de 279.72 e a entropia de 1.2619. No ponto 4, é um processo isoentálpico, passando pela válvula de expansão. 350.9 é a pressão nesse ponto, com uma entalpia de 279.72, que é a mesma entalpia do ponto 3, pelo processo ser isoentálpico. Então, nós vamos determinar o quê? Essa temperatura e essa entalpia. Com esses valores, a gente pode até calcular também o título nesse ponto, que seria o ponto 4, para poder determinar a entropia também do ponto 4. Mas, para esse caso, não há necessidade. Porque o que nós vamos precisar trabalhar são com os valores de entalpia. Continuando ali, pegando esses valores do ponto 2, levando para a tabela de vapor superaquecido, com a pressão de 1491.6 e a entropia de 1.7239. Vamos observar que na tabela do vapor superaquecido, nós temos lá uma pressão de 1.400 kPa, com uma temperatura de saturação de 52,42. E uma pressão de 1.600 kPa, com uma temperatura de saturação de 57,9. Observe que esse valor de pressão nós não temos e também não temos essa entropia. Porém, nós temos ali os valores em algumas condições, onde nós podemos fazer a interpolação dessa entropia entre os elementos. Observe que aqui tem 1.77, 1.7360. Temperatura de saturação, temperatura de 60 graus. Aqui eu tenho a temperatura de 60 graus, para 1.7135, e a temperatura de 70 graus para 1.7507. Agora, o que a gente vai fazer para poder chegar nessa condição? Bom, vamos pegar esses valores, para a gente poder encontrar uma temperatura T', para o caso de 1.400 kPa, e uma temperatura T'', no caso de 1.600 kPa. Então, montando aí as interpolações, primeiro para T', nós vamos ter o quê? T' menos 52,42, 60 menos 52,42. Lembrando que isso daqui seria a temperatura de saturação para essa pressão. 1.7239 seria a nossa entropia, menos 1.777, a entropia de saturação. 1.7360 seria a entropia para esse caso de 60 graus. 1.7077 é a entropia para 52,42. Então, daqui, nós vamos encontrar uma temperatura T'', de 56.759 graus Celsius. No caso, para a temperatura T'', nós vamos trabalhar com aquela faixa que nós temos na tabela de 60 a 70 graus. Nós não vamos trabalhar com a temperatura de saturação, porque o valor de 1.7239, ele se encontra entre 1.7135 e 1.7507. Ele vai se encaixar exatamente nesse intervalo. Então, com isso, nós vamos ter o quê? Temperatura T'', aqui não é T'', T'', nós vamos ter uma temperatura de T'', de 62.796 graus Celsius. Com esses valores que nós encontramos para a temperatura, nós vamos fazer o quê? Pegamos a temperatura de saturação que nós temos ali para 1.400 kPa, que seria a T'', que nós encontramos aqui. A temperatura que nós encontramos, T'', para 1.600 kPa, nós vamos encontrar a temperatura para 1.491.6 kPa. Interpolando para esses valores, então, T2 menos 56.759, 62.796 menos 56.759, 1.491.6 menos 1.400, 1.600 menos 1.400. Nós vamos encontrar uma temperatura T2, que é aquela que a gente precisa poder colocar na tabela. Nós vamos encontrar uma temperatura de 59.524 graus Celsius. Pode ver que nós fizemos uma dupla interpolação. Primeiro, uma interpolação relacionando a entropia e temperatura, onde nós temos aqui T' e T''. E depois, com essas temperaturas e as pressões, nós encontramos a temperatura que nós queríamos e precisamos encontrar. E vamos levar esse valor para a tabela. Então, ela está aqui. O ponto 2S tem uma temperatura de 59.524, que foi feita por interpolação. Falta determinar agora a entalpia para esse ponto, que seria o ponto 2S, para poder depois fazer o balanço de energia nos elementos. Então, essa segunda parte fica para o próximo vídeo. Espero que até aqui vocês tenham entendido e tenham gostado do que viram. E se vocês curtiram esse vídeo, deixem o seu like aguardando o próximo vídeo, onde nós vamos terminar a conclusão, onde nós vamos fazer a conclusão desse exercício, calculando todas as energias envolvidas no processo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo.